Salmo 84, verso de número 5, quem achou diga amém, vocês estão com o coração desejoso para ouvir a palavra de Deus essa noite? Verso 5 Verso 5 A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, amém? Se vocês puderem, durante um tempo, manter a sua Bíblia aberta, será muito útil aqui nessa noite. Queridos, este Salmo é uma das mais belas declarações de amor à casa de Deus e ao Deus dessa casa. A autoria declarada do Salmo de número 84 é dada a um grupo de levitas conhecidos como os filhos de Corá. Mas para que vocês entendam com mais clareza, é necessário discriminar quem foi Corá e quem foram seus filhos. Corá viveu no tempo de Moisés, ele era da tribo de Levi, fazendo com que participasse da ordem levítica. Ele era um levita, há quem diz que era primo de Moisés, exercia um alto cargo nos tempos do deserto, quando Israel pereclinava para Canaã. Mas em certo momento ele se perdeu, causou uma rebelião, um motim, uma divisão e como recompensa, Deus pune ele, fazendo algo inédito. Deus abre uma cratera no deserto e engole Corá, Datã e Abirão, vivos no deserto. Essa foi a recompensa por quem se rebelou contra a autoridade de Moisés. Corá foi um homem mau, mas a Bíblia deixa clara que a sua descendência Seus filhos, os filhos e os seus filhos, permaneceram fiéis, exercendo com primazia o privilégio de ser um levita. E a influência deles no cenário de Israel foi tão grande, Que eles se tornaram o terceiro maior grupo de pessoas que comporam os salmos a Deus. Perdendo apenas para Davi e para Asaf. Davi na Bíblia escreveu pelo menos 73 salmos. Asaf escreveu pelo menos 12 salmos. E como confirmação de que eles mantiveram a essência de um adorador de verdade, O salmo de número 84 demonstra com muita profundidade O amor, a satisfação, a alegria e o prazer que eles tinham de estar na casa de Deus. Adorando o Deus dessa casa. Tanto que eles começam os primeiros versos, Descrevendo de uma forma poética, O prazer que eles tinham de estar na casa de Deus. O verso de número 1 a seguir. Olha o que eles dizem. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, E desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, E a andorinha ninho para si e para a sua prole, Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Bem-aventurado aqueles que habitam em sua casa. Louvartião Continuamente. E só para você dar o primeiro glória a essa pregação, No verso de número 10, Eles falam um dos versos mais conhecidos, De quem ama estar na casa de Deus. Porque vale mais um dia, Na sua casa, Do que mil, Em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, Do que habitar nas tendas da impiedade. Uma tradução mais poética diz, Eu prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus, Do que habitar no palácio do pecado. Eles tinham prazer, Alegria, Felicidade, De estar na casa de Deus para adorá-lo. E este salmo, É uma prova, De que o cristão, Não pode perder a alegria, De estar aqui. O próprio Davi, Que era um adorador, Por excelência, Em um dos salmos escreveu, Uma coisa, Eu peço ao Senhor, E isso, Eu buscarei, Que eu possa habitar, Em sua casa, Que eu possa habitar, Em sua casa, Às vezes a gente, Não medita, No que está escrito, Davi, Antecedeu Salomão, Ele era pai de Salomão, Se era pai, Não tinha templo, Porque quem construiu o templo, Foi Salomão, Então aonde é que, Deus descia, Se não tinha templo, Aonde é que a arca, Estava, Se não tinha templo, A arca, Ficava em uma tenda, Chamada, Tenda de Davi, Tenda, Um barraco, E aonde é que Davi, Morava, Ele era rei, Palácio, Palácio tem ouro, Tem prata, Tem conforto, Davi morava em um palácio, Deus descia, Numa tenda, E ele disse, Uma coisa, Mas eu peço ao Senhor, E isso eu buscarei, Que eu possa habitar em sua casa, Sabe o que Davi estava dizendo? Eu prefiro perder o palácio, E morar em uma tenda, Desde que nessa tenda, Eu te encontre, E possa te adorar, Até os primeiros cristãos, Quando não tinham templo, E nem podiam, Professar a sua fé publicamente, Porque no auge da perseguição romana, Quem declarasse ser cristão, Era morto, Só que os cristãos gostavam, Tanto de estar juntos, Eles gostavam tanto de se reunir, Que só tinha um lugar, Que eles poderiam cultuar, E não serem mortos, Qual? Tinha um lugar, Que nenhum romano, Entrava, Porque eles tinham medo da morte, Qual esse lugar? Cemitério, Também conhecido como, Catacumbas, Que ficavam, Debaixo, Da cidade romana, Esse era o único lugar, Que o romano não entrava, E era o único lugar, Que o cristão poderia adorar, Imagina o cenário, Crânio para cá, Esqueleto para lá, Corpo em decomposição para lá, Imagine o cheiro, Imagine a iluminação, Só que o cristão dizia, Eu não posso parar de me reunir, Eu não posso parar de cultuar, Eu não posso parar de adorar, E sabe qual é a questão? Hoje não tem crânio, Hoje nós temos microfone bom, Hoje não tem cadáver no culto, Hoje nós temos cadeira confortável, Só que é uma luta travada, Para fazer o crente vir para a igreja, Gripô não vem, Alguém falou mal dele não vem, Choveu um pouquinho não vem, E outros vêm, E só adora na marra, Levanta a mão ele levanta, Dá glória ele dá glória, Masca chiclete, Manda mensagem no whatsapp, Aproveita para tirar uma selfie, E esquece que culto, É o melhor lugar para se estar, Eu sei que eu estou pregando para uma igreja, Que ama estar nesse lugar, E se você ama estar aqui, Fala alguma coisa, Que glorifique o nome do Senhor, Diga para quem está perto de você, Você tem prazer de estar aqui, Você ainda tem alegria de estar aqui, Você entende o privilégio que é estar aqui, Então aproveita para adorar o Espírito, Frequentar uma igreja, Não garante salvação, Porém, Abandonar a igreja, É o ingresso para o inferno, A igreja não salva, Mas é o lugar dos salvos, Ah, Só vi um glória a Deus ali, Frequentar uma igreja, Não garante salvação, Porém, Abandonar a igreja, É o ingresso para o inferno, A igreja não salva, Mas é o lugar dos salvos, Quem ama estar aqui, O prazer deles, É tão grande, Que ele faz uma contemplação, Esse salmo é um salmo de peregrinos, Não era de quem habitava em Jerusalém, Que tinha acesso fácil ao templo, E daqui a pouco eu vou explicar o porquê, Esse salmo é um salmo de quem vinha de longe, E não poderia estar na casa de Deus, Em todo o tempo, E em uma de suas idas a casa, Ele observou algo interessante, E eu preciso que você dobre a sua atenção aqui nesse momento, Observando o templo, E as pessoas adorando, Ele observou algo interessante, O verso de número 3, Coloque os seus olhos na Bíblia, Ele disse o seguinte, Até o pardal, Encontrou casa, E a andorinha, Ninho, Para si e para os seus filhotes, Junto dos teus altares, Escuta o que eu vou te falar, Ele percebeu que no templo, Até os pássaros, Tinha um lugar, Perto do altar, Ele disse, O Senhor permite, Que até os pássaros, Tenham liberdade na sua casa, E na sua presença, E o Senhor os valoriza, Você, Olhando esse salmo, De uma forma superficial, Parece algo simples, Só que ele descreve, O pardal, O que era o pardal? O pardal era uma espécie de pomba, Era como uma pomba, Você já viu alguém, Caçar pomba, Ou colocar pomba, Em uma gaiola, A pomba, Como o pardal, Era os pássaros, Mais desvalorizados, Daquela época, Agora dobre a atenção, Jesus fala sobre os pardais, Ele fala, Lucas capítulo 16, Versos 6 e 7, Olha o que Jesus diz, Sobre os pardais, Não se vendem, Cinco pardais, Por duas moedinhas, Escuta, Uma moedinha, Uma moeda, Comprava dois pardais, Dois, Duas moedinhas, Era para comprar quantos pardais? Quatro, Uma moedinha, Comprava dois, Duas moedinhas, Comprava, Só que o vendedor, Dava cinco, Ou seja, O quinto pardal, Vinha de graça, De brinde, De tão barato, Que eles eram, Só que Jesus libera uma palavra, Contudo, Nenhum deles, É esquecido por Deus, Se você não adorar a Deus aqui, Até o cabelo da cabeça, De vocês estão contados, Não tenham medo, Vocês valem mais, Do que muitos pardais, Hoje a minha palavra, É para você, Que se sente um quinto pardal, Hoje a minha palavra, É para você, Que se sente um quinto pardal, Que se sente descartável, Que se sente desprezível, Que se sente dispensável, Está na hora de você, Se valorizar um pouco mais, Você não tem ideia, De quem você é, Você não tem ideia, De quem você seja, E posso falar uma coisa, Você é ideia de Deus, E Deus só tem, Ideias boas, Ah, Eu não sou coach, Para massagear o seu ego, Mas eu não posso diminuir, O que Deus criou, E o que é que Deus criou, A coroa de sua criação, É você, Você é templo, Do Espírito Santo, Você é a ideia, Mais fantástica, Que Deus teve, Você é o espelho, Que reflete, A imagem do Senhor, Não chore, Se o mundo ainda não notou, Já é o bastante Deus, Reconhecer o seu valor, Você é precioso, Mais raro, Que o ouro puro, De ofir, Se você desistiu, Deus, Não vai desistir, Hoje, Ele estará aqui, Para te levantar, Se o mundo te fizer, Se você não der um pulo, Dessa cadeira aqui agora, Nós, Olhamos para as águias, Mas, Deus, Deus não se esquece, Dos pardais, Deus sabe, Quem é você, Deus sabe, Para você falar alguma coisa, Para você falar alguma coisa, Para alegrar o povo, Eu senti uma graça, Do Espírito Santo, De Deus aqui, Eu senti uma graça, Do Espírito Santo, De Deus aqui, E sabe o que Deus, Falou comigo aqui agora, O canto do pardal, É um dos cantos, Mais feios que existe, Tanto, Que ninguém quer ouvir, Você já ouviu o canto, De um pardal? A gente quer ouvir, O canto do canário, Você quer ouvir, O canto do sabiá, Mas, Ninguém quer ouvir, O canto do pardal, Mas sabe o que é interessante? Isso não os impede, De cantar, Não tenha medo, De ser quem você é, Ah, Não tenha medo, De ser quem você é, Foi Deus que te criou, Desse jeitinho, Ah, Deus sabe, Quem é você, Quem pode adorar, Levante as mãos, E eu vou dar um minuto, Para você adorá-lo, Oh, Eu estou ouvindo, Barulho de línguas, Estranhas aqui, Oh, Que presença, Maravilhosa, Oh, Que presença, Maravilhosa, Após, Ele fazer, Essa reflexão, Sobre o templo, Sobre os pássaros, Que nele está, E da saudade, Que ele tem, De adorar, Entra os versículos, Que lemos, E essa é a chave, Da mensagem, É aqui a chave, Eles começam, A descrever, A dificuldade, Que eles, Tinham, De estar, No templo, Eu disse, Há pouco, Que esse salmo, É um salmo, De, Peregrinação, Era um salmo, De peregrinos, É um salmo, De Romaria, E, A partir do verso, De número 5, Eles começam, Descrever, A dificuldade, Escuta, Bem-aventurado, O homem, Cuja força está em ti, Em cujo coração, Estão os caminhos, Aplanados, Verso 6, O qual, Passando pelo vale de Baca, Faz dele uma fonte, A chuva também, Enche os tanques, No verso de número 6, Eles descrevem, O vale de Baca, O vale de Baca, Era a parte, Mais difícil, Do caminho, Para se chegar em Jerusalém, E o que significa, Vale de Baca, Sem tirar nem pôr, Vale de Baca, Significa, Vale árido, Vale seco, Vale sequíssimo, Só que, Com o passar do tempo, Eles deram, Um novo nome, Para esse vale, Porque quando os judeus, Peregrinavam pelo vale, Até chegar a Jerusalém, Eles perceberam, Que nesse vale seco, Apenas uma planta, Conseguia crescer, E frutificar, E frutificar, Na verdade, É um arbusto, Chamado de, Balsameira, A planta, Ou o arbusto, Que destila o bálsamo, E quando eles, Passavam pelo vale, Eles viam aquela planta, Soltando aquele líquido, Cheiroso, Aquele líquido, Grosso, Que é o bálsamo, E eles tinham, E eles tinham a impressão, De que a planta, Estava, Chorando, E com o passar do tempo, O vale, Seco, Ficou conhecido, Por todos os judeus, Como o vale, Das lágrimas, O vale, Das lamentações, O vale, Do choro, Só tem um negócio, Que eu preciso que você grave, O vale, Era o único, Caminho, Para se chegar, A Jerusalém, Eu vou repetir, O vale, Era o único, Caminho, Para se chegar, A Jerusalém, E ele era, Temido, Por todos os judeus, Que vinham do norte, Caminhando mais ou menos, 150 quilômetros, E o vale de Baca, Ficava próximo, A Jerusalém, Isso significa, Que nessa parte, Eles estavam, Exaustos, Cansados, E começavam a atravessar, Pela parte mais difícil, Do caminho, Mas sabe o que é interessante? Todos os anos, Os judeus passavam nesse lugar, E passavam nesse lugar, E passavam de novo nesse lugar, Passava de ano, Eles iam de novo, E passavam nesse lugar, Passavam nesse lugar, E passavam de novo nesse lugar, Porquê? Porque a visão, A visão da chegada, Sustentava o caminho, Ah, É só um irmão ali, Deu glória a Deus, A visão da chegada, Sustentava o caminho, O que é o vale, O que é o vale? O vale, O vale é os dias nublados, São as noites mais longas, É as encruzilhadas da vida, Que você diz, E agora? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou escapar dessa situação? E o interessante, É que não é uma opção, O vale, Era a obrigação, E isso faz parte, Da vida de todo cristão, Quando não é no financeiro, É no espiritual, Quando não é no espiritual, É no familiar, Quando não é no familiar, É no sentimental, Não importa a área, Eu sei, Você vai passar pelo vale, Mas Deus me trouxe aqui, Para dizer, A visão da chegada, Vai sustentar, Você no caminho, Eu profetizo, O choro pode, Durar uma noite, Mas a alegria virá, Aprenda uma coisa, Não há vida sem choro, Mas não há choro, Que dure uma vida inteira, Não há vida sem choro, Mas não há choro, Que dure uma vida inteira, Você vai passar, E você vai chegar a Jerusalém, Levante as mãos, O tempo do vale, Está acabando, Aguenta, Suporta, Fá, 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 É aqui os dois pontos, É aqui os dois pontos, Gabriel, Não sei se, Verso 5, É os dois pontos, Bem-aventurado o homem, Cuja força está em ti, Em cujo coração, Estão os caminhos aplanados, Seis, O qual passando pelo vale de, É aqui Gabriel, Um ponto, Bem-aventurado o homem, Cuja força está em ti, Bem-aventurado, No grego, No grego, Bem-aventurado, Chama-se Macarius, Que significa, Felizes, Eu não sei se vocês vão pegar, Bem-aventurado no grego, Chama-se Macarius, Que significa, Felizes, Então peraí, Felizes, São aqueles, Que tem a força em ti, O qual, Passando pelo vale das, Ele estava dizendo, Eu vou passar pelo vale das lágrimas, Mas acredite, Eu estou feliz, Jesus fala algo semelhante, Jesus fala algo semelhante, No sermão das bem-aventuranças, Ele disse, Bem-aventurado, Os que choram, Porque eles serão consolados, Peraí, Bem-aventurado é o quê? Felizes, Então, Felizes são os quê? Em outras palavras, Felizes são os infelizes, E a pergunta que não quer calar, Tem como você ser feliz, No meio das lágrimas? Tem como você ser feliz, No meio da tristeza? Tem, Você pode estar triste, Mas você não é triste, Ah, Foi Jesus quem disse, João 16, 22, A vossa alegria, Ninguém vai conseguir tirar, Não, Vou falar de novo, A vossa alegria, A vossa alegria, Ninguém vai conseguir tirar, A sua alegria, Não depende do estado, Que você está vivendo, Tanto é, Que Abacuque disse, Ainda, Que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira minta, Que não haja ovelha nos currais, Ainda assim, Eu me alegrarei, Lá vai a profecia, Lá vai a profecia, O que você está vivendo, Ah, O que você está vivendo, É como uma mulher sofrendo dores de parto, Na hora do parto, A mulher sente dor, Na hora do parto, Ela sangra, Na hora do parto, Ela até chora, Mas você acha que ela está triste? Na verdade, Quando ela vê a criança, Ela se esquece de toda a dor que passou, Porque ela gerou o milagre da vida, Ei, você não está triste, Está com dor, Chorou, Está sangrando, Mas você está feliz, Porque daqui a pouco, Nasce, O projeto que Deus já te deu, Levante as mãos, Levante as mãos, A dor não te mata, Enquanto Deus estiver presente, Volte a sorrir, Volte a sorrir, Volte a sorrir, Leve essa palavra no seu coração, Leve essa palavra no seu coração, Salmo de número 126, Diz assim, Aquele que leva, A preciosa semente, Andando e, Andando e, Chorando, Voltará, Sem dúvida, Com alegria, Trazendo consigo, Seus resultados, Aquele que leva, A preciosa semente, Andando e, Só que no Salmo de número 137, Ele diz assim, Junto aos rios da Babilônia, Nos assentamos, E, E, No Salmo 137, Sentado e chorando, No Salmo 126, Andando e chorando, Aí é você que escolhe, Ou você fica sentado chorando, Ou mesmo chorando, Você não para de caminhar, Ah, Eu não acredito que você não deu glória a Deus, Eu não acredito que você não deu glória a Deus, Ou você fica, Sentado, Contando derrota, Ou mesmo chorando, Você diz, Eu não vou parar, É aqui, Gabriel, Agora é verdade, É aqui, É aqui, ó, A chave está aqui, Pastor Eudes, Verso 5, Bem-aventurado, Feliz, É o homem cuja força está em ti, É aqui, gente, Vocês são de Bíblia, Vocês vão pegar, Em cujo coração, Estão, Os caminhos, Aplanados, Na minha tradução, Está os caminhos, Altos, Repita comigo, Em cujo coração, Estão, Os caminhos, Altos, Coração, Coração, Coração para o judeu é mente, Mente e coração é a mesma coisa, Coração e mente, Mente e coração, Tanto que, Para nós também, Quando uma pessoa diz assim, Eu estou com o meu coração ferido, Quer dizer que ela tomou uma facada no coração? Não, Ela quer dizer que alguma coisa abalou a sua mente, O seu emocional, E ela está triste, Está ferida, Emocionalmente, Aqui, Coração e mente é a mesma coisa, Então você vai trocar, Por isso que eu disse para você deixar a Bíblia aberta, Você troca, Em cujo coração, Você coloca a mente, Em cuja mente, Estão os caminhos, Caminho para o judeu é pensamento, Caminho, É resultado de pensamento, Por quê? Porque a sua mente, Produz pensamentos, Os seus pensamentos, Tornam-se palavras, As suas palavras, Viram atitudes, As suas atitudes, Definem o seu caráter, E o seu caráter, Mostra qual será o seu caminho, Céu ou inferno, Então, Pensamento, É caminho, Caminho é pensamento, Então você vai trocar, Você vai trocar, Em cuja mente, Estão, Os pensamentos, Altos, Só que eles estavam onde? No vale, O que é o vale? No dicionário, É uma depressão, O vale, É a parte mais baixa da terra, A característica de um vale, É porque ele é cercado por montanhas, Sendo a parte mais funda, Entre elas, O vale é a parte mais baixa, Só que na parte mais baixa, Eles diziam, A minha mente, E os meus pensamentos, Estão no alto, Você não acredita que eu falei aqui, Trinta minutos, Você não pegou isso aqui, Eu vou profetizar, O vale só vai sentir as suas pernas, O vale só vai sentir os seus pés, Porque a sua mente, E os seus pensamentos, Já estão no monte, Sabe o que o judeu estava dizendo? Sabe o que o judeu estava dizendo? Sabe o que o judeu estava dizendo? O vale não vai te dominar, Você está no vale, Mas o vale não está dentro de você, Eleva os meus olhos para os montes, E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, A batalha da vida, Você vence na mente, Quem vence na mente, Vence na vida, O tipo de alimento, Que a sua mente recebe, Determinará que tipo de pessoa, Você será, Você está no vale, Mas você não é do vale, Você está embaixo, Mas você não é de baixo, Você está de a pé, Mas já está imaginando no carro, Que Deus vai te dar, Você está de aluguel, Mas você já está imaginando, A casa que você vai comprar, Você está embaixo, Mas já está te imaginando, Deus te usando aqui em cima, Você está no vale, Não deixe a situação, Não deixe a situação te dominar, Não deixe a situação te dominar, Ó, Abraão subindo o monte, Para sacrificar o filho, Ele ia subir, Lá embaixo, Aonde? No vale, Isaac já era grandinho, E disse, Eu estou vendo a lenha, Eu estou vendo o cutelo, Mas aonde é que está o sacrifício? Abraão responde, Deus, Proverá, Se você não der uns mil glórias aqui, Ele profetiza embaixo, Nós subiremos, Adoraremos, E voltaremos, Quando ele sobe lá, Levanta o cutelo, Para matar Isaac, Aparece um carneiro, Como providência, Só que o carneiro, Não apareceu, Quando ele levantou o cutelo, O carneiro apareceu, Quando ele abriu a boca, Deus, Proverá, Levanta a mão, Enquanto você, Profetiza no vale, Deus, Deus prepara a sua vitória no monte, Profetiza no vale, Deus dá a vitória, Eu vou dar um minuto, Para você abrir a boca, Eu vou dar um minuto, Para você abrir a boca, Eu vou dar um minuto, Para você abrir a boca, Isso, Profetiza no vale, Profetiza no vale, Profetiza no vale, Profetiza no vale, Profetiza, Meu Deus, Que graça eu senti aqui agora, O vale não vai te dominar, Você não é o que a situação determina, Você sabia que os maiores salmos, E as maiores composições, Nasceram em tempos de profunda tribulação? Porquê? Porque essas pessoas que, Fizeram algo para Deus, Em tempos de tribulação, Mostravam, A situação externa, Não determinará, Quem eu serei por dentro, A tribulação diz, Você vai parar, Mas a mente que confia em Deus, Diz, É agora que eu vou compor, Os melhores salmos, Se põe de pé por favor, Se põe de pé por favor, A visão da chegada, Sustentava o caminho, E agora eu falo para vocês, Falo para vocês, Eu disse que os filhos de Corá, Escreveram nove salmos, Nove, E a maioria, A maioria deles, Foi em tempos de profunda tribulação, E mesmo assim, Eles não deixavam de adorar, Ó, No salmo de número 42, Que também foi escrito, Pelos filhos de Corá, Eles dão indícios, De que estavam em profunda depressão, Eles estavam em que? Eu vou provar, Salmo 42, verso 3, As minhas lágrimas, Servem de alimento, Todo dia, Verso 6, Estou abatido, Verso 9, Deus se esqueceu de mim, Mas no verso de número 11, Algo acontece, Por que está abatido, A minha alma, E por que te perturbas, Dentro de mim, Espera em Deus, Pois eu ainda, Ainda o louvarei, Deixa eu falar isso aqui para você, Os judeus caminhavam cerca de 150 quilômetros, Para chegar em Jerusalém, O vale, Era a parte mais difícil, Porém, Era uma das partes mais próximas, Eu encerro aqui, Se eles caminhavam 150 quilômetros, Você não pode imaginar um asfalto, A situação que você tem que colocar na sua mente, Era um tempo quase primitivo, De mais de 2.500 anos atrás, Onde não havia asfalto, E nem chão batido, Chão de terra, Estrada de terra, Você tem que imaginar um percurso, De uma floresta, Densa, Ou deserto árido, Formado de pedras, E quando eles chegavam no vale, Os pés, Por conta de caminhar 150 quilômetros, Já estavam inchados, Com torções, Feridas, E sangrando, E quando eles chegavam no vale, Que era a parte mais difícil do caminho, Eles viam a balsameira soltando bálsamo, E Deus dizia, O lugar da sua dor, Na verdade, Será o lugar da sua cura, E do seu refrigério, O bálsamo, Era o elemento mais usado, Para curar feridas, Então aquilo que seria para a morte, Deus diz, Pega bálsamo, E vai servir de vida, E de sustento para você, Você pode fechar os olhos, Para adorar a Deus comigo, Vem para cá, Vem para cá adorar a Deus, Com o último louvor, Meu Deus, O lugar da sua dor, Na verdade, Será o lugar da sua cura, E do seu refrigério, Fecha os olhos, Congelidos e palavras, Não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões, Quando dobra os meus joelhos, Em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração, Ó Jesus, a Ti confesso, Não dá pra viver, Sem sentir a Tua presença, No meu ser, Sou eterno dependente, Ser humano tão carente, E quero o seu, Vem para cá, Vaz, Vem para cá, E ainda que, Pra te servir, Jesus, Eu venho aqui, Sorá, Te servirei, Porque comigo, Estarás, Sofrer contigo, Sofrer contigo, É bem melhor, Do que mais, Eu vou amê, Porque às vezes, Não consigo nem falar, Logo as lágrimas, Meus olhos, Meus olhos, Vem olhar, Como um sinal, Que Tu estás, Neste lugar, Ainda que a figueira não floresça, E não haja fruto na vinte, E o produto da oliveira, Ainda que a figueira não floresça, Todavia me alegrarei, 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 Já o fruto da vinte E o produto da uniceira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Feche os olhos, Espírito Santo de Deus A tua palavra foi ministrada nessa noite E graças ao Senhor nós aprendemos Que o vale não pode nos dominar A nossa mente precisa continuar livre E imaginando Deus que está no alto A vitória que vem do alto E eu quero profetizar sobre o seu povo A nossa mente não será um depósito de lixo De pensamentos ruins, de derrota e de pecado A nossa mente será uma mente que vem do alto O vale diz, acabou Mas aquele que confia em Ti Diz, a minha vitória vem de cima Vem do alto do provedor Vem de Ti Então Senhor Nos faça entender Que a chegada Recompensará Toda a trajetória do caminho Que a chegada vai valer a pena Não importando a dor e as tristezas do caminho Nos ajude a passar pelo vale da vida E abraçar a sua presença Abraçar Jerusalém Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Quero fazer uma pergunta aqui Tem alguém nessa noite Que ouviu a palavra Amém E deseja aceitar a Jesus Como salvador da sua vida Você precisa tomar uma atitude Saia de onde você estiver E venha pra cá Já tem um aqui Cadê o segundo? O Pai está te chamando O Pai está te chamando Foi por uma noite Mas de alegria Era de mim pela manhã Eu creio Eu creio A vida Que a figueira Não floressa Que não haja Fortuna a pedir E o produto Que eu me venha a pintar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu estou fazendo Eu estou fazendo um chamado a salvação Tem mais alguém nessa noite Que deseja aceitar a Jesus? Tem bálsamo pra você aqui Tem bálsamo pra você aqui Mas Sidney Eu já aceitei Eu era crente Mas eu me desviei Eu caí Eu pequei Eu estou longe Tem alguém que deseja Se reconciliar Com o Senhor Jesus Igreja Se você conhece alguém aqui Que está desviado Ou que não é crente Gentilmente Vai até ele E diga pra ele Você quer que eu vá com você Até lá na frente? Deus me colocou aqui Pra te ajudar Vem Salva almas Senhor Salva almas Salva vida Jesus Salva vida Salva almas Cadê a segunda pessoa Que vai aceitar a Jesus Que vai se reconciliar Vem Vem Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro O choro duro na noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Soro duro na noite Mais alegria Vem pela manhã Eu creio Eu creio